Fala de caixa, se for ver com o maridão, ela fica descontrolada O maridão, ela fica descontrolada O maridão, ela fica descontrolada Me cheguei no biseiro, me vejo pesada E tá chamada de caixa, se for ver com o maridão Fica descontrolada O maridão, ela fica descontrolada Chega ao pequinho dela, vou mandar dar uma sentada Pra olhar, pra arrumar desse assaltado E olha pra mim, você fica descontrolada O maridão, ela fica descontrolada E tá chamada de caixa, se for ver com o maridão A Baxaca também é na cidade de uma boa tanta Eu tô na cidade de uma boa tanta Eu tô na cidade de uma vida Chega ali, meu amor 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 O que é isso?